Vampeta, que jogou no Inter, se tornou famoso porque saiu desnudo em uma revista Bom, a Argentina tem a obrigação de ficar em primeiro? Segundo de quem ela ficaria nas eliminatórias? Mas segundo de quem tem que ser a Argentina? Se é o melhor equipo do mundo, segundo de quem? Por que nos planteamos essa dúvida? A Argentina, obviamente que não é uma obrigação, falar de obrigações no futebol não é bom, mas o objetivo tem que ser esse Você é daqueles que prefere que a seleção vá mal nas eliminatórias? Acho que isso dá sorte? Ou não tem nada a ver? O Brasil 2002 foi segundo de eliminatórias, a Argentina foi primeiro, o turco o sabe perfeitamente e depois foi como foi no Mundial em Japão e Coreia E agora, em 2022, o Brasil ganhou a eliminatória, a Argentina foi segundo e foi campeão Bem-vindo ao Seleção do Mundo! Hoje vamos ver um debate do programa Futebol Total, exibido a partir da Argentina para vários países sul-americanos Deixe seu comentário para a gente interagir, se inscreva no canal e bora ver! Não, reforçar duas coisas, o que se acaba de mencionar ali, a vara está muito alta, a ampliação do cupo para a seleção argentina A seleção argentina não lhe cambia nada, porque a vara está em classificar primeira Campeona da América, campeão da finalíssima, campeão do mundo, tem que classificar primeiro Eu acho que aí está puesta a vara da seleção argentina Ratificar o funcionamento, é uma opinião, para mim a seleção argentina tem a vara alta e Scaloni demonstrou ser um treinador Mas tem a obrigação argentina de classificar primeiro, não A obrigação é clasificar É clasificar Te cambia algo, é o primeiro ou segundo, não campeão? Mas se a eliminatoria passada, segundo atrás de Brasil Mas há algo claro, que a Argentina já saiu campeona, já isso que foi atrás E é de novo, de novo, de novo, de ponerse o traje de viagurante E volver a... Sapo! A América, eliminatorias Sapo 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 Brasil ganou a eliminatoria, a Argentina foi segundo e foi campeão. Me parece que a eliminatoria não cambia demasiado a performance no Mundial. Entendo o que diz Nani, um título honorífico de dizer demuestro autoridade e também sou primeiro na eliminatoria. Mas não acho que cambie demasiado. Acá há uma coisa que Nani está dizendo, que tem que ratificar. Eu acho que... Tem que clasificar. Ratificar, eu, na competência, Copa América. Aí vai saber se ratifica, porque os outros te querem ganhar todo. Mas, segundo, de quem tem que ser a Argentina? Se é o melhor equipado do mundo. Segundo, de quem? Por que nos planteamos a dúvida? Argentina, obviamente que não é uma obrigação. Hablar de obrigação no está bom. Mas, digo, o objetivo tem que ser esse. Ratificar que sos o melhor equipado. Se sos o melhor equipado do mundo, se sos o melhor equipado do mundo. Não o vai ratificar. O que vai ser a regalar? Por que vai ser a regalar? Não é o melhor do mundo. A opção argentina tem sempre. De clasificar sempre. Claro, obvio. De clasificar. Argentina deve estar na próxima Mundial clasificando. O que eu não comparto é que tenha a obrigação de quedarse com as eliminatórias. Salir primeiro, porque tampouco te dá nenhuma medalha nem um título. Se ganas 7 partidos, son 21 pontos. Claro. Tens que ganhar entre 7 e 8 partidos. De local, estás adentro. Por isso, Paraguai, o outro dia, não pudendo ganhar a Perú, todos os pontos importantes que os tem que ir a buscar a Venezuela. Qualquian um mais, eh? Não, um aporte matemático. Eu mais que entre 18 e 24, diria entre 21 e 24, porque a eliminatoria que o séptimo terminou com 18 foi a da del 2002, que se deu uma particularidade que não deu na nenhuma das outras eliminatórias que repasamos, que foi que a Argentina de Bielsa se cortou com muita quantidade de pontos. Foi um primeiro com 43 pontos E isso fez que lhe quitasse muitos pontos A todos os demais E então por isso, houve um séptimo com 18 Mas depois a média vem sendo entre 22 e 24 Está bem o que disse, Juan Esa eliminatoria só perdemos Com Brasil em Brasil Os três penais de Ronaldo Não, não, isso foi um amistoso Ele sacou muitos pontos Básicamente um trâmite Houve um golaço Vampeta Que jogou no Inter Se fez famoso porque saiu desnudo Em uma revista Bom, assim que já sabem Tem que ganhar de local E o que perde pontos E o que ganar de local Tem muitas mais chances Tem que ser forte de local Tem muitas mais chances Não quer dizer que Não tem que buscar pontos afuera Também é certo que de local Vós recebís Al campeão do mundo e a Brasil Então aí tem dois partidos Que são realmente mais complicados E ao Uruguai de Bielsa Como te anotaste? Cuidado Hemos convocado Lembrar o alido O velho Vamp E aquela seleção brasileira Que venceu a Argentina Nas eliminatórias Para 2002 Uma campanha complicada Para 2002 Mas que tinha realmente Jogadores fantásticos Não aqueles que foram para a Copa Mas tinha por exemplo O Alex Cabeção Que fez gol naquela partida Como jogava a bola O Alex É ou não é O próprio Vampeta Que fez como os argentinos disseram Ali Um golaço Um ele fez gol no rebote E também fez Depois fez um segundo gol Ainda Com o Ronaldinho Gaúcho Fazendo uma excelente jogada Ali pela direita Sobrou para o Vampeta Carregou Bateu O Brasil venceu Por 3x1 Aquela partida O que deu moral sim Para a seleção brasileira Rivaldo Enfim Nosso time Era demais Mesmo Agora Um detalhe importante Que o argentino Falou ali também Estranho Que ele disse que A Argentina de Bielsa Lá nas eliminatórias de 2002 Que fez com que o sétimo colocado Tivesse 18 pontos só Porque nunca mais Teve uma seleção Que desgarrou Tanto assim Oxi A seleção do Tite Rapaz Nas últimas eliminatórias Não fez 43 pontos Fez 45 pontos E isso Sem aquele jogo Contra a Argentina Porque provavelmente Aqui em casa A gente faria mais 3 Terminaria com 48 pontos Nas eliminatórias Mas Uma coisa é certa Eu estou com vocês Muita gente fala É bom chegar estranho Passar estranho Nas eliminatórias E chegar na Copa Todo mundo desconfiando E aí o Brasil vai bem Eu não acreditava muito nisso Mas cada ano que passa Eu acredito mais Aí você pode me dizer Bom A Argentina Chegou bem Nas últimas Na última Copa Foi segunda colocada Nas eliminatórias Sem perder para ninguém Também Foi campeã da Copa América Campeã da finalíssima Mas Logo no primeiro jogo Da Copa do Mundo A Argentina já levou Aquele banho de água fria Perdeu para a Arábia Saudita E aí Precisou mudar tudo E aí foi Nisso A Argentina conseguiu Ir passando Claro Quatro pênaltis Que não foram Foram dados para a Argentina Enfim Mas isso aí é outro detalhe O Messi precisava ganhar E a Argentina acabou Sendo campeã do mundo Na sua opinião O Brasil precisa Ir bem Nas eliminatórias Ou o Brasil precisa Encontrar um time Encontrar um modelo de jogo E mais Se você não viu Os peruanos Explicaram Como a Argentina Consegue vencer Do Brasil Que é só Na porrada E teve também A análise Que eles fizeram Do dinizismo Como o Brasil Está jogando agora Segundo eles Já fazia Muito e muito tempo Que o Brasil Não jogava Tão ofensivo Assim Você concorda? Um forte abraço E até O próximo vídeo